Na Secretaria de Juntos de Administração e Recursos Humanos da Providência dos Módulos Rascistas, presente, sua excelência, o senhor secretário de Juntos de Administração e Recursos Humanos, Aloysio Vinterbúdio Alquerque, que sou eu, sou secretário de Juntos de Administração e Recursos Humanos. Compareceu a senhora, vou ler o nome aqui, Maima Verusca, Fildade Xavier, brasileira, sou portadora da certa identidade no mercado de Tautauro, para tomar posse no cargo de professor, educação básica, pedagogo, primeiro ao quinto ano, na zona rural. Por ter sido habilitado em concurso público instituído, soledital número 001-2018, datado de 5 de fevereiro de 2018, tempo com ordem de classificação número 22, e nomeado através do decreto número 005-2020, datado de 13 de janeiro de 2020, publicado no Diário Oficial do município de número 412-16 de janeiro de 2020. Neste ato apresentou declaração de bens, com exigência da legislação, tem como declaração quando não exercito de outro cargo inacumulado, nos termos previstos no artigo 27, inciso 16 da Constituição Federal, ficando a empossada ciente das atribuições inderentes ao cargo, que ora passa a ocupar, bem como, os direitos, os deveres e as responsabilidades, supletendo-se ao regime jurídico do servidor público municipal, instituído pela Lei nº 1261, de 23 de agosto de 1993, ressalvado das modificações inseridas, e das emendas constitucionais posteriores. Aí tem minha assinatura, e os senhores assinem embaixo, certo?